Natal Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar Quando o teu peito houver calor Pra aquecer-te o frio Quando o teu peito houver amor Para dar É Natal em mim, Natal em mim Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal, é Natal Sempre que alguém quiser É Natal, é Natal Num momento qualquer Ora em redor Cheiro de espera por ti É Natal, é Natal Se houver amor em ti Quando o sol é sem condição A rei te procura Quando o vestir de luz e cor O olhar É Natal em ti, Natal em mim Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal É Natal, é Natal Se houver amor Se houver amor em ti Se houver amor em ti